Olá. Bom dia. Eu sou o Tavares, Thales Tavares. Eu vim falar um pouco sobre Debian mais Samba resolvendo os problemas resolvidos. Por que eu escolhi esse título? Primeiramente, eu sou aluno do curso de redes da Universidade Federal de Santa Maria. Eu me formei no curso técnico em 2009. Desde 2009, então, eu uso... Desde 2010, eu comecei a usar software livre. E me interessei pela parte de redes de computadores. Fui estudando, fui estudando. Fiz alguns cursos de aperfeiçoamento. E comecei a trabalhar mais com o microtique. Faço consultoria. Trabalho mais nessa parte um pouco. Indo para a universidade, eu conheci o Centro de Ciências da Saúde. Trabalhei lá durante dois anos. E tinha grandes problemas. Muitos. A universidade, ela usa popularmente o tal do Windows. Já comecei não gostando. Aí, nós... Na direção do centro, nós tínhamos um problema. O pessoal era bastante desorganizado. Questões das secretarias, cursos. O pessoal não sabia onde é que estava a matrícula, as requisições. Aí, deu um problema no computador. Eu pensei, tipo, como é que vamos resolver isso? Vamos pegar e juntar tudo em um lugar só. Aí, fui lá, conversei, conversei, tentei, cheguei para eles assim, ó. Vamos usar Linux. Bah! Já me assaltou uma guria lá do canto e dizendo, ah, não funciona. Meu marido tentou usar e o negócio não funciona. Eu, não, peraí, vamos ver, eu uso. Resumindo. Fiquei duas horas lá e não me deixaram. O que que eu fiz? Como eles não sabiam questões de horário, por causa das minhas aulas, eu ficava indo de manhã, um pouco de tarde. Resolvi montar um servidor para teste. Peguei o Debian. Sou usuário de Debian. Defendo bastante. Por mais que algumas pessoas dizem que é um pouquinho chato de usar. Fui lá, instalei o Debian numa máquina e resolvi colocar o Samba. Aí, o que que é o Samba? O Samba, ele foi desenvolvido em 1992, se não me engano, para compartilhamento já de arquivos em redes locais, utilizando máquinas Windows. Que era o meu problema. Eles tinham muitas máquinas Windows, alguns professores também usavam Mac. E, ah, era uma confusão a rede. O que que aconteceu? Já que o Android desenvolveu essa ferramenta para compartilhamento de diretórios, fui lá e criei um diretório para cada departamento. Dentro de uma máquina. Tinha um 4.7 lá, com 1TB de HD rodando tranquilo. Coloquei lá, não tinha interface, coloquei na rede e deixei lá rodando. Peguei cada computador da direção e fui mudando aos poucos. Fui lá, pegava os arquivos, passava para o servidor. Ia lá, pegava os arquivos, passava para os servidores. E eles lá, trabalhando tranquilo. Nem imaginavam o que estava acontecendo. Eu estou passando uma introdução aqui sobre o samba. Geralmente, quando, em semanas acadêmicas, quando eu vou palestrar o mini curso, eu passo slide e vou falando, vou falando. Até porque eu tenho um problema de falar. Às vezes eu acho que eu falo demais. Se eu estiver falando demais, vocês podem me interromper. Aí, tá, voltando para o problema. Eu fui trocando cada pasta lá, cada usuário. E fui criando permissões no servidor. O samba, ele tem várias funções que tu consegue separar ele por sessões, diretórios. Tu pode criar autorizações, autenticações do usuário. No sistema operacional, tanto Linux quanto Windows. Aí, o pessoal simplesmente ia usando e não ia dando muita... Não percebendo. Quando eu parei, quando eu terminei essa transição da direção, eu deixei rodando um mês. Um mês eu deixei rodando e eles sem perceberem nada. Até o dia que o Windows, como sempre, ele pega vírus. Pegou vírus no computador do diretor do centro. Chegou o diretor do centro, assim, já me ligando, apavorado, que estavam os documentos deles lá. E ele precisava. Atas, essas coisas que o pessoal da parte burocrática da administração conhece. Estava ele lá desesperado, final de semestre, é sempre uma correria, sempre acontece algum problema. Aí, eu disse pra ele, não, beleza, eu resolvo isso em 10 minutos. Troco o computador, tá resolvido o problema. Ele, não, de jeito nenhum, não pode trocar meu computador. Eu, tá, mas por que eu não posso trocar o computador? Não, eu vou perder os meus arquivos, eu preciso daqueles documentos. Não, não tem problema, eu tenho ele salvo no servidor. Aí, ele me perguntou, que servidor? Ah, aquele servidor que há um mês atrás vocês não deixaram eu montar e eu acabei montando, escondido de vocês. Aí, já começou a conversa diferente. Aí, eu fui lá, montei, ele disse, não, vamos marcar uma reunião, vamos fazer um projeto pra todo o centro. Aí, ó, agora foi legal. Aí, tá, fomos lá pra reunião, marcamos, decidimos como é que iríamos fazer. Dividimos algumas sessões, definimos como é que iríamos usar. E aí, a pergunta, quanto sairia? Eu, não, o Sambler é uma ferramenta livre, ele é open source, o centro não vai ter custo, além de mais um computador que eu precisar. Ah, e a conversa ficou bem mais diferente. Falar em uma instituição federal em gastar dinheiro, vão ter dizendo não na hora. Mostrou uma opção sem gastar nada, bom, virei um deus lá. Era algo muito interessante. Aí, eu comecei a fase da parte do gabinete de projeto. Eram 18 computadores pra autenticar no mesmo servidor. Ah, foi tranquilo, eu tinha um servidor já pronto. Repliquei ele, acabei criando um segundo servidor. Exatamente com a mesma configuração, ou qual ele copiava os arquivos do outro. Caso desse algum problema, né, eu seria crucificado se eles perdessem alguma coisa. Eu tinha que garantir essa redundância. Então, foi tranquilo. Eu passei uma semana dentro de um departamento, aí fui pra um análises clínicas, eu acho que eu fiquei mais umas duas semanas. E foi realmente transparente pra eles. E deixa eu olhar aqui a maioria do público. Tem poucas mulheres, então eu não vou apanhar muito. Chegar num curso, num departamento, numa instituição, num centro, aonde 99,9% são mulheres, é muito complicado tu falar sobre computadores. A minha equipe, ela atendia os chamados, tipo, o meu mouse parou de funcionar. Tá, mas qual é o problema? O mouse parou de funcionar. Ok, vou designar um funcionário pra ir aí. Chegava ele lá, ah, o mouse parou de funcionar. Plugava o mouse na USB. E aí, imagina falar em arquivos pessoais. Ó, fulaninha, os seus arquivos não estão aqui. Eles estão num servidor, aonde eu tenho todo o controle, aonde ele vai ficar salvo. Ah, primeiramente, a ideia não era legal, não era boa, mas aceitaram. Porque pra eles não mudou a questão de usuário de computador. Eles iam lá, ligavam o computador, abriam a pastinha, editavam os arquivos, salvavam os arquivos, abriam o Facebook, olhavam o Facebook, voltavam pra pastinha, faziam mais alguma coisa. Assim eu passei, em três meses eu tinha toda a parte de compartilhamento de arquivos, de impressoras, eu tinha todo esse controle e tinha toda a garantia da segurança desses arquivos. O pessoal lá, eles tinham uma rede bastante bagunçada quando eu entrei. Era bastante bagunçada mesmo. Qualquer pessoa podia chegar, se conectava na rede, aí eu olhava um monte de pasta compartilhada, um monte de impressora. Tudo assim, acesso liberado. Tipo, podia dar um problema, ninguém ia saber exatamente o que aconteceu. O que que eu fiz? Quando eu comecei já a separar as sessões e os diretórios, eu fui criando permissões e dependendo do tipo de departamento, ele poderia acessar pastas de outros departamentos. Algumas coisas, algumas peculiaridades que eles me pediam. Não não tinha muita necessidade, às vezes tinha. Algumas das configurações que foram decididas pela direção que eu tive que acatar, era a limitação do espaço também de alguns diretórios. Tinha que fazer toda aquela parte de cotas de disco. era procedimentos fundamentais para funcionar exatamente como eles queriam. O que que aconteceu? O centro de ciências da saúde, ele foi o, ele está sendo o primeiro centro da universidade a acreditar na história do software livre. Eles criaram um laboratório lá totalmente Linux, sem nenhuma máquina Windows rodando, graças a essa iniciativa. Então, o Samba, ele acaba como compartilhamento de arquivos, impressoras e diretórios, se tornou uma opção para eles que qualquer arquivo que eles quiserem disponibilizar disponibilizar para outros centros, para outros centros não, para outros departamentos, eles mantêm no servidor. O servidor, ele é replicado, ele tem um servidor backup que está num outro departamento, tem um na direção e tem um outro num outro departamento ao qual ele faz as cópias. Algumas boas práticas de segurança mesmo para não não haver problema. eu tenho um script rodando em cada um deles aonde eu consigo receber e-mail do estado deles, quando liga, quando não liga, se ocorre algum erro crítico, eu recebo os logs dele e até hoje, até hoje eu me impressiono por estar num centro onde 99,9% são mulheres, é um servidor que não me deu problema. Eu tinha um servidor em São Pedro, que é onde eu moro, que é complicado. Quando a pessoa não é da área e, tipo, quer aprender ou quer mexer, aquele meu servidor dava problema a cada 10, 15 dias. Agora, aqui, como samba, como compartilhamento de, como servidor de arquivos. O samba, como servidor de arquivos, ele se comporta muito bem. se alguém já teve a oportunidade de usar ele ou sabe do que eu estou falando. Ele, a pessoa vai ter uma estabilidade se ele quiser alguma empresa em algum lugar, até mesmo em casa se quiser usar, para compartilhar arquivos com outros computadores, a melhor opção é o samba. Alguns outros pessoas me falarem em alguns outros métodos de compartilhamento que não foram muito interessantes. O samba, para a instalação do samba, ele é muito simples, além da configuração dele. Tudo isso eu consegui num centro em dois, dois, três meses, deixar exatamente tudo funcionando perfeitamente. é muito simples, precisa de um samba, que é o servidor para instalar, o samba como, que é os arquivos de configuração, ele não tem uma interface gráfica para configurar, ele tem que ser configurado via terminal, ou num bloquinho de notas, quem preferir, eu como editor de texto eu uso o nano, é só simplesmente ir num terminal e quem nunca deu um apt-get, instala lá, apt-get, install, samba, smb, client e smbfs, que é de file system, e está lá, está pronto, vai resolver muitos problemas. fazer a configuração dele, não é um bicho de sete cabeças, pelas funcionalidades que ele tem, por conseguir fazer essas autenticações, autorizações, restrições de arquivos para determinados grupos de usuário, ou grupos de domínios, ele é muito simples de fazer. A pessoa simplesmente vai no arquivo smb.conf, lá no barra etc, ele vai separar exatamente as sessões que ele quer, o escopo global, ou as homes, entre outras, pode ter configurações de prints, as impressoras, lá para nós, eu ocupei simplesmente o escopo global, que eu tenho uma pasta do centro todo, onde o pessoal compartilha informações da assessoria, CCS assessoria, que eles fazem também uma grande parte de marketing do centro, tem uns diretórios, que seriam os homes, que seria a parte de cada departamento, onde teria as pessoas com as autorizações dentro do arquivo, eu acho que eu devo ter um exemplo do arquivo, os profiles, que seriam a parte dos usuários, as impressoras, como eu havia comentado, esse daqui, por exemplo, é o uma cópia lá do .conf, do Samba, ele foi separado ali como direções CCS, tem o GAP, que é o gabinete de assessoria de projeto, como outros para baixo lá também, se a pessoa pode testar geralmente, tem alguns comandos muito úteis para o Samba, para verificações de arquivo, startar serviço, obter informações dos usuários, existem alguns comandos que são pode iniciar, reiniciar, mostrar as conexões ativas e alguns dados do usuário, essa parte é interessante para o administrador de rede, para quem para ter exatamente um autocontrole, o Samba, ele não tem uma interface gráfica, para administrar, não pelo menos que eu conheço, até porque eu não sou uma pessoa muito fã da interface gráfica em servidores, ou para serviços. Recibi informações dos computadores que estão em rede, exatamente, é só uma questão de controle, até usei pouco desses comandos lá, porque a parte da CPD, da infraestrutura de lá, eles só aceitam computadores com registro, então, essa parte não não me importava muito. Para backups, eu faço, no caso, o servidor faz backups automático todos os dias, ele acaba salvando numa outra unidade de disco que eu tenho lá, perder arquivos para um usuário nunca é bom, e para pessoa que trabalha e que é responsável para esse servidor, é pior ainda, porque no momento que ele pode ser a pessoa mais certa do mundo a conseguir fazer um serviço bom, no momento que perdeu um arquivo, a fama já foi, não mexe mais no meu computador porque já perdeu meus arquivos uma vez, então, e para uma universidade, para um centro de uma universidade é também muito complicado, o pessoal lá, requisições de passagem, diárias, toda parte de dinheiro que o centro recebe, ou os repasses que ele faz, está lá guardado, então, seria um problema muito grande se alguma coisa fosse perdida, seria um problema ao qual eu não quero pensar, no caso, porque eu vou ser responsabilizado, então, eu tenho que garantir que não vou ter esse problema, então, eu acabei criando um script, ele roda lá na minha crontab, lá no servidor, onde ele tem esse comandinho, o tar, o tar, ele é usado para compactar ou extrair arquivos, então, simplesmente, eu usei lá um tar, o parâmetro c é para criar, o f é para create file, e a pasta, no caso, onde estão todos os diretórios, lá, qual eu tenho compartilhado, de todo o sistema, e largo simplesmente para um outro diretório, que seria direto numa outra unidade de disco que eu tenho plugado. depois, para fazer a cópia para o outro servidor, eu uso esse comandinho scp, o scp, ele funciona exatamente como o ssh, alguém aqui nunca ou não conhece o ssh, bom, então, todo mundo conhece, o que que eu faço, eu jogo aquele arquivo que eu compactei lá em cima, eu jogo simplesmente ele para um outro servidor, qual outro servidor que eu tenho no outro departamento, e largo lá numa pasta específica lá que tem nele. Depois disso, eu descobri esse ssmtp, o que que ele faz? Ele manda e-mail, eu não preciso estar lá, tanto que eu acabei pedindo para sair, para entrar num projeto sobre detecção de intrusão, e eu não preciso estar lá para ter certeza que ele está funcionando, eu recebo e-mail todos os dias, quando ele está operando, se ele acaba acontecendo algum erro, alguma exceção, ele me manda e-mail, ele também pode, vocês veem, ele me manda um arquivo, e-mail backup ok, se ocorrer alguma outra exceção, ele me manda o log, ele compacta o log do sistema, lá do, no arquivo, no diretório barra 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 log, e me manda, graças a Deus eu não recebi esse arquivo até hoje, nos testes que eu fiz para ver se o script estava funcionando, funcionava, eu tenho isso lá rodando e faz tempo, faz um bom tempinho já, quando eu submeti essa palestra para cá, eu já não estava mais lá, eu até conversei com eles, eles não tem problema, e até hoje eu não recebi nenhum e-mail, o outro servidor que eu tenho, ele é uma cópia exatamente idêntica, mesmo sistema operacional, mesmo hardware, com outro script a mais só, no caso tem uma parte do script que não tem aí, que ele verifica se o outro computador está ligado, e a mesma coisa o outro servidor backup faz, ele verifica se está ligado, porque no momento que esse daqui parar, o principal, ele roda um outro script, aonde eu vou mudar a MAC IP do computador, e vou mandar um e-mail informando que o primeiro servidor parou, e aí ele colocou em produção o segundo, por que? Porque eles não podem parar, eles tem que continuar trabalhando, e isso vai facilitar, eles não vão notar, podem notar se for durante o dia, algum horário de pico, que aí vai realmente parar um pouco até o outro servidor subir, e continuar, ele tem as mesmas, exatamente as mesmas autorizações, as mesmas premissões, os mesmos usuários, depois que eu saí de lá eu conversei com o pessoal, eu mantenho contato com eles, até a universidade tem um evento chamado Descubra, onde todos os centros apresentam o seu centro, e aí eu fui lá conversar com eles para ver como estava a situação. O meu servidor está lá, um pouco de pó em cima, mas está lá ainda, os dois funcionando, e pelo que eles me falaram, o centro de processamento de dados da universidade, ele está querendo fazer a mesma coisa nos outros centros, para evitar esse tipo de problema de perder arquivos. Fiquei feliz, não ganhei nada com isso, mas fiquei feliz, pelo menos é uma iniciativa que foi minha, foi um problema qual eu tentei resolver num centro, se se espalhar realmente, ok. O que eu realmente eu queria era acabar com um problema, se eu acabar com mais de um eu já saio do lucro, se eu não acabasse com nenhum eu continuaria tendo problemas. Então, para quem quer fazer essa parte de compartilhamento de arquivos, tem tanto entre Linux quanto Linux ou se tiver que usar algum outro sistema operacional na rede, usa o Samba. A configuração dele realmente é muito simples, é exatamente aquilo ali, depois tu só cria os usuários que tem no sistema e pronto, não está resolvido. eu acho que eu acabei indo rápido demais porque a primeira palestra que eu dou para um público grande, meus públicos eram sempre limitados em 40 pessoas, no máximo, qualquer coisa peço desculpa, e vocês podem, se tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode, sim, eu tenho ele no meu servidor principal, ele sobe junto com a crontab do sistema, o crontab lá ele chama, o crontab tu executa tarefas, tu pode configurar para ele executar tarefas em determinados horários, no caso, além desse script eu tenho na crontab eu tenho um outro que verifica se esse script está funcionando, só uma questão de redundância, porque ele pega o processo, pesquisa pelo nome, pesquisa se o processo está ativo, se o processo não estiver ativo ele chama o script, aí se esse script não subir, se eles desligarem o computador, ou ele parar de funcionar, eu não vou receber e-mail, eu já vou começar a ficar desconfiado, aí se eu receber e-mail do outro, dizendo que perdeu a comunicação, aí eu tenho que informar eles, até o momento continua funcionando, é, está em cada uma das duas máquinas, tanto no servidor principal, quanto no outro servidor. No caso, ele é um pacotinho que tu instala, e aí tu dá esse smp exatamente como está ali, com endereço de e-mail, tanto que é o meu e-mail, e eu só direciono onde é que ele quer buscar o arquivo que ele vai me enviar o e-mail. Sim, ele tem umas condições lá, se falhar a rede, ele faz uns testes de ping, e aí nesses testes, falhou a rede, faz a primeira ação, não funcionou, já manda um e-mail notificando, eu até acho que não apaguei os últimos, deixa eu só ver se eu consigo acessar aqui, ver. No caso, eu recebo esse e-mail e um pessoal lá da administração também. Até eu tinha pedido para me tirarem de lá, da lista de e-mail, pelo seguinte, eu recebo às vezes alguns e-mails. Aquele falha de sincronização foi quando eles foram fazer um ajuste na rede elétrica da administração, da parte do centro da administração, e eu recebi esse e-mail. Acabei de receber outro até. E aí eu acabei ligando para lá para saber. Quando ele, por exemplo, houver um erro de comunicação, ele vai me vir um e-mail exatamente assim. Errou no ping. E realmente esse é o IP do servidor que está no principal. Então, o outro servidor me mandou e-mail dizendo que ele não está conseguindo comunicar com o meu servidor principal. Não, não. No caso, esse script só está nos dois servidores Linux. Os outros computadores, eles continuam usando Windows. Para o usuário, realmente não mudou nada. Tipo, eles não mudaram nada. Tirando o diretor lá do centro que eu convenci ele a usar Linux depois do problema do vírus. Mas, não. Para o usuário final não muda nada. Os scripts, eles estão só nos servidores. Eu até posso disponibilizar ele um script um pouquinho grande. Porque ele faz algumas, várias verificações. E tem, ele está, eu documento os meus scripts. Porque depois eu pego eles e acabo não lembrando o que eles fazem. Como é que ele faz o espelhamento entre dois servidores que usa R-Sync? Ou se o primário, o principal falhar, que vai ter que dar, vai ter que descompactar aquele arquivo TAR para poder providenciar o arquivo? Está no script. Eu pensei, depois que eu usei o TAR, eu descobri o, esse que você falou. É, esse R-Sync. Não, o espelhamento do, está sendo feito com o TAR e o descompactando, descompactando o arquivo. Só tem um tempinho ali. É, ele só, geralmente a sincronização deles, eu pensei, eu faço duas vezes ao dia. O primeiro teste que eu fiz, eu acabei fazendo um overhead na rede. Porque eu fui passar 5 gigas numa rede 10-100. Aí, não foi legal. Aí, o que que eu faço? Ele chama a parte do script para mandar a sincronização ao meio-dia. Porque, como eu trabalhei lá, exatamente 11h30, o pessoal se prepara para sair para almoçar. E eles chegam, realmente, a 1h30. Eles não chegam antes. A 1h30, eles chegam para bater o ponto de volta. Então, eu começo do meio-dia a 1h30. Eu tenho essa 1h30, que ninguém está usando a rede. E eu faço depois das 7h da noite também, de novo. Às 7h da noite, eu faço já, novamente. E aí, ele já faz todo o processo. Ele compacta, ele manda, ele chega lá do outro lado e ele descompacta. No caso, quando o outro subir, exatamente fica igual como o tal principal. Por isso que, no caso, o usuário não vai notar. Porque, como o servidor vai trocar o IP, eu não preciso ir em cada máquina mudar o IP também de acesso. Sim, sim, sim. No caso, ele acaba perdendo só um pedaço. Perde no momento que usa, porque, no caso, ele está em um outro disco também. Essa outra parte aí, ele não manda. Esses dados são sobrescritos, um sobre o outro? Não. Ele pega a data, ele acaba gerando dois arquivos sempre. Ele pega primeiro um com a data, aí gera outro. Aí, quando ele vai gerar o terceiro, ele checa qual é a data mais antiga. E acaba apagando a mais antiga. Então, tem um buffer de número de backups que mantém? É o dois. Eu tenho dois. Um do dia atual e um do dia anterior. Por quê? Eles me limitaram em o tamanho de disco. Então, eu não posso deixar... A ideia inicial era... Aí, eu cheguei para eles, eu preciso de storage. Vai sair caro? Vai. Então, eu não quero mais. Aí, o que eu fiz? O Shell Script, ele... Tem um professor de Java meu que diz que Shell Script não funciona. E eu digo para o meu professor de Java que Shell Script funciona e Java não. Resumindo, peguei o exame em Java. Acontece. Não sei, eu acho que ele levou meio para o lado pessoal. Mas, no Shell Script eu passo vários, alguns parâmetros para ele pegar a data. E aí, ele faz o arquivo lá, a pasta da atualização. Ele vai pegar a atualização e mais a data. Atualização e data. Ele tem o arquivo atualização, underline e data. Aí, no final do dia, ele vai pegar e procurar a data mais antiga. E aí, essa data mais antiga, ele apaga. E, sendo menos técnico, como é que foi lidar com os usuários que estavam saindo de uma rede que não era controlada? Como a gente tem questões de segurança, de coisas que eles passaram não mais poder acessar? Muito chato. Muito chato mesmo. Principalmente com os professores. Os alunos que ocupavam a rede lá não eram nem tanto. Mas, para os professores, foi muito chato. É toda aquela questão do que a Cisco diz. Que a abordagem top-down da Cisco diz. Se tu tem que ver a questão de acessibilidade e segurança. Quanto mais segurança tu coloca numa rede, a acessibilidade não se torna tão fácil. Eles estranharam bastante. Eles não dê primeiro assim. Eles deram uma resmungada. Mas, sempre, em qualquer rede, quando tu for pensar em segurança, tu vai perder um pouco a acessibilidade. É aquela coisa. Ah, vou projetar uma rede para ser mais segura. O usuário não vai conseguir pegar IP. Então, ele vai ter que colocar o endereço IP na mão, não vai ter DHCP. O usuário não vai usar essa rede por não conseguir pegar IP. Por também não saber colocar um IP na máquina. Então, é. Teve esse... Alguns desgostos lá do pessoal. Principalmente os funcionários mais antigos. Que aí, esses foram um pouquinho assim, são os mais cabeça dura. Porque, estava lá, funcionava e agora não funciona. Por quê? Não, agora a questão é essa questão de segurança. Não, mas funcionava. Por que que não funciona agora? Aí, algumas pessoas, eu tive que sentar assim, botar uma bíblia do lado e dizer, ó. Vamos ter converteu agora. Foi quase isso. Mais alguém? Então, o que eu vi a pessoa que eu disse? O que eu encontrei? Eu conto a situação. A gente está tendo aqui, por exemplo. A pessoa desligou lá. Sim, no caso no momento que, pois é, esse foi o meu maior problema. Esse é o último teste que eu fiz. Quando uma máquina assume, eu a recebo o e-mail. Aí, a ideia inicial era ir lá ver, aí de noite realmente manter ela desligada até de noite, e de noite resolver. Quando eu decidi sair, eu pensei nessa questão. Ficou decidido o seguinte. A segunda vai assumir, no momento que a outra subir, vai dar conflito na rede. Vai ter dois MAC e dois IP duplicado. No momento que ela não conseguir comunicar com toda a rede, ela também, ela mesma se autodesliga. Aí que tá. Eu não vou receber e-mail dela funcionando, eu espero receber e-mail da outra. Se eu não receber e-mail, eu tô com um problema sério. Eu vou ter que avisar eles pra ir lá. Porque aí, ou ela também perdeu a comunicação, alguém deve ter tirado o cabo de rede. Ou ter desligado alguma outra coisa que eu faça não ter comunicação nenhuma. Mas também não tem o problema de ter duas máquinas com o mesmo IP e o mesmo MAC na rede. Então, a ideia é, tipo, deu o primeiro alerta que uma máquina parou, é ir tentar resolver. Não deixar... Mas realmente, essa é a única parte que... Realmente, eu não consigo pensar como não resolver se não for realmente quando uma parar e ir lá checar pessoalmente o que aconteceu. Tudo bem? Cara, esse problema de backup, eu acho muito importante. Se o usuário apagasse eventualmente um arquivo de um mês atrás, não vai ter backup, certo? Certo. Você já nunca pensou usar o Bacula? Não, 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 nunca pensei. Li sobre ele até, mas não cheguei... É uma solução que eu achei lá na empresa, usar o Bacula, que é o software livre também. Então, tem um catálogo, né? Pode recuperar arquivos que foram modificados ou apagados acidentalmente. Outra coisa, cara, que eu resolvi com problema de storage, é usar o FID NES. Não sei se você ouviu falar também. Você pode usar uma máquina desktop comum, espetar os HDs lá e me usa o FID BSD. E faz uma storage em Linux. Que é um modo de tu não gastar também muito dinheiro. Boa, boa. Eu acho que um amigo meu me comentou sobre isso e eu acabei deixando passar. É bem interessante, eu já plantei lá na minha empresa. Bom, já temos uma solução para storage. Só dando uma contribuição na linha, o amigo que falou do binário, mas para não sair também da linha do CEC, que é o da DEP, que eu também, eu me plantei ZFS em Linux, e o DEP, que eu faço uma storage, que eu consigo uma área bem grande. E além disso, usando os netbooks e o EFS, eu consegui fazer uma pesada bácula para eu poder restaurar o tipo de história. E com uma capacidade rápida, sabe? Para resolver esses problemas pontuais, assim. Não requer uma recuperação básica. Muito interessante. Muito obrigado. Pessoal, da minha parte era isso. Eu acho que eu acabei sendo rápido. Eu tenho a mania de falar. Qualquer coisa, o meu e-mail estava na apresentação, eu acho que ela vai ser disponível. Podem me mandar e-mail. Se precisarem do script, também disponibilizo ele sem problema nenhum. Muito obrigado pela atenção de vocês. E aproveitem o Fisle, porque desde a primeira vez que eu vim, eu não faltei mais nenhuma depois. Obrigado.